Cheguei aqui no negócio e olha só, tipo, agora falta, sei lá, uma hora pro show, tipo, umas duas horas pro show e tem, tipo, meia dúzia de gato pingado na fila. Se fosse no Brasil, pelo amor de Deus, isso aqui ia estar, desde ontem, já ia estar lotado. Tipo, esse aqui é o ônibus deles. A gente fica na porta do bagulho, velho. Meu, isso no Brasil, isso não ia dar certo. Jamais isso ia dar certo. O ônibus da banda na porta da casa do show, o brasileiro ia virar essa porra. Tô aqui na fila e o batulhista acabou de sair do ônibus deles pra fumar um cigarro na fila do show. Gente, se fosse no Brasil, ia estar todo mundo aqui chorando, tendo um infarto do coração. Infarto do coração, né? Infarto da perna, que não é, né, Sueli? Caralho. Meu, a banda inteira tá ali. A banda inteira, gente. O vocalista, o baixista e o baterista tão ali. Fumando. Mano, isso no Brasil? Mano, isso no Brasil? Eles vão voltar pra banda agora. O baterista tá bem na porta, o baixista é de camisa branca. Meu mozão tá aqui fora também, que eu vim mesmo. Ó, o vocalista acabou de sair ali, ó. Vai passar aqui, vai passar aqui, ó. Ó, ó. Tchau, tchau. Ok, esse é um vídeo, tá? Isso é um vídeo. Então, a gente tá aqui... Sim, diga olá para meus amigos brasileiros. Oi, galera! Essa aqui não é a mesma menina, tá? Essa aqui é a irmã gêmea dela. Aquela que tava no outro show é outra pessoa. Ela também veio do Canadá. E aqui tem a minha parça Brasil, aqui. E o Brasil, canais. Que hoje nós vai representar o bagulho. E aí vai representar o bagulho. Tamo só esperando aqui pra começar o Meet & Greet de novo, porque vocês tão ligado que, né, não dá pra ver uma vez, duas. Tem que ver três, quatro, cinco, seis, porque, né, sério, não cansa. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Sabe que show a gente tem que tá aonde? Onde você sabe que tem que tá no show? Aonde? Ah, tchau, tchau, tchau. Então vamos lá, tentar manter a calma no show, pra não pagar de panoca, né? Não pode tietar, né? Não pode tietar. O show a gente curta assim, ó. Por dentro nós estamos assim. Mas por fora nós estamos, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau, tchau. Só tinha que ser brasileira, né, porque o Néstor, tipo, é só os brasileiros. Só pra abrir, só pra abrir. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês, e eu gostaria de agradecer a vocês do pessoalmente e agradecer a vocês. Bom, nós temos a Céline de 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 Céline. Se inscreva no canal. 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 E aí